O Mundo O Mundo O Caboclo apaixonado grita o grito da paixão Cabelo grita na rua pra poder ganhar o pão Candidato também grita pra ganhar a eleição Pecador arrependido gritando pede o perdão Valente grita na briga depois grita na prisão Com o grito do patrão o serviço sai dobrado Se atrasa o pagamento quem grita é o empregado Mulher quando se assusta seu grito é desesperado Grita o grito do desprezo quem ama sem ser amado Rio vai gritar no inteiro Mas logo é Que é surfinado Floreiro grita na arena na cama grita o doente Rico grita de alegria pobre grita descontente Motorista também grita se alguém para na frente O advogado grita pra defender seus clientes Com o grito de São Pedro o Brasil É independente Com o grito do Descobre Batista também grita o vender Com o durso Quinta lubrita Com o gritoecimento Com oена Com o grito do desprezo E você pode Com o